Palmas pra ele! Palmas pra ele! Palmas pra ele! Bravo, Ale! Bravo, Ale! Como é que é? Tô aqui. Tá aqui. Não, porque você queria conversar comigo, não é? É. Ele queria conversar comigo. Ele queria conversar com ele. Que que é? Que que é? Eu vim aqui pra... Primeiro, vem essa maravilha. Te dá um beijo. Dá um beijo. Isso é secretário. E falar que eu vim pra cá, pra secretaria, pra fazer coisas... boas, bonitas e fortes. E fazer coisas boas, bonitas e fortes é estar do lado da oficina, é estar do lado do Sesc, é estar do lado da cultura. O Raschel! O Raschel! Eu vou fazer uma pergunta pra ele. Nós queremos... Nós queremos... Nós queremos... Nós! Negociar o potencial de criação... De criação? O potencial... O potencial... O potencial de criação... O potencial... Correção... Errata! Nós queremos negociar... Nós queremos negociar... O potencial... O potencial... O potencial... Construtivo... Construtivo... Como o Parque Augusta... Como o Parque Augusta... E depende da prefeitura... E depende da prefeitura... Depende... Se a sua gestão fizer isso, cara... Se a sua gestão fizer isso, cara... Nem te falo, né? Que resposta, hein? Não! É a hora! É a hora, não é? É! 40 anos de luta, cara! Que mais? É! E esse... Depois do impeachment declararam guerra... Aí antes era amizade... O Silvio Santos era ótimo... Depois... Vocês viram no vídeo... Sem... Vá, 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 vá... Vá, 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 vá... Axé! Axé! O importante, Ale! É a gestão... Olha aqui... Obrigada, obrigada, obrigada! Ale! Eu tenho o que diga a vocês! Fala, Silvio! Nossa dica! Ale, ale, ale! Que o seu potencial... Humano... Não seja esmagado pela máquina! Ale, ale, ale! Que o seu potencial... Que o seu potencial... Humano... Não seja esmagado pela máquina! Ale! 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 Ale!